Oi pessoal, tudo bem? Gente, fim de tarde, hoje é sábado, já tá terminando sábado e eu vou arrumar a casa agora. Não é Vivi? Enquanto a figura que toma, enche a barriga, né? É até enchendo o bucho. É, eu vou trabalhar. Quer dizer, hoje eu tô que nem a Rosângela, a mãe da Sayuga, chamando ela de figura. Beijo, Sayuga, pra você também, tá, Rosângela? Beijo. Vem com mais a mãe dela também, ela faz bastante vídeo. Eu vou estar deixando o canal dela embaixo pra vocês dar uma passadinha lá, se vocês não conhecerem. Bom, e agora eu vou arrumar a minha casa. Ô, Vitória, o que você quer me contar? Eu já tô vendo, você tá enchendo o bucho. Bom, eu vou estar arrumando aqui a casa aqui, enquanto a outra aqui enche a pança, né? Pois é. E de oi nela. Eu já tô aqui no banheiro, eu vou lavar ele agora e depois eu vou correr aqui, porque daqui a pouco o meu pai mais ou menos vai vir. Então, vamos me vir arrumar? Vamos arrumar, Vitória? Então, pessoal, bora lá, né? Viu? Tô de oi a cedo. Tô de oi a cedo. Tô de oi a cedo. É, Vivi. É, Vivi. É, Vivi. Eu vou, eu vou pedir que eu vou lavar aqui e eu não vou lavar a cadeia dela hoje. É, Vivi. Estou fazendo café também. Fiz um bolo. Né, Vivi? Guarda assim nos papéis. É, Vivi. É, Vivi. É, Vivi. É, Vivi. É, Vivi. É, Vivi. Vivi ficou lá fora só um pouquinho, né, Vivi? É, Vivi. É, Vivi. É, Vivi. É, Vivi. Bem embaixo pra uma coisa dessa, eu aqui arrumando em casa, as duas figuras em cima da mesa. É, Vivi. É, Vivi. É, Vivi. É, Vivi. Eu queria que eu deixasse vocês ficam me chamando pra me atrapalhar. atrapalhando ou ajudando, o importante é ter participação. Ha, 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 ha. Dá oi pra galera. Falou galera, tudo bem? Estou jogando com o site aqui, com o meu primo. Oi, Vivi. Eu sou muito boa, meu primo é um boot. Que? É, Vivi. É, Vivi. Ele é o que? O melhor boot. O que é isso? Não sabe jogar direito. Consegui, é. Acabou. É, tipo assim então, Vivi. Vai, Vivi. Boa. Eu pensei que tinha um vídeo comigo. Que dói, meu Deus. Oi, Vivi. 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 menina essa vitória viu a gente tem o máximo de mulher que está justo eu não sei se eu vou ter mulher que está lá mesmo o outro aqui vai de boa olha pode entrar um ladrão aqui não é nada eu estou aqui falando o que você está falando eu estou gravando aqui o que você está falando ai meu Deus obrigado obrigado na vontade jogado na pessoa também obrigado eu vou mostrar para vocês a vitória não a pessoa está se sentindo né vitória ai o que acontece ela traz o pescoço para baixo acho que não pode mas ela não pode mamãe vai tirar você daqui agora mesmo só terminando esperando só terminar a girar para ela terminar não não então não 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 é não 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 olha aqui Abertura 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 Ela Abertura Neve! Também tá limpinho já, olha. Agora eu vou pegar a Vitória, colar pra fora, meus pais estão na hora de chegar. Cozinha tá limpa. Olha lá quem tá caçando o jeito de apanhar, olha. Tá caçando o jeito de apanhar. Aqui a sala já tá limpa. E ela tá limpinha, tá vendo? Tem uma figurinha aqui ainda. Nem tá vendo que eu tô aqui. É assim que funciona. Hoje, assim, foi tudo na correria mesmo. Mas, de vazadeira, eu vou me arrumar tudo. Agora eu tô só esperando meus pais chegarem. Daqui a pouco eu chego. Gente, eu preciso de mostrar pra vocês. Esse aqui é o bolo que eu fiz, bolo de milho. Eu fiz ele na airfryer. Então, eu fiz ele. Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora direito. Ó. Meu quarto tá limpo. Os banquinhos ali em cima. Os banquinhos ali em cima, eu vou pegar eles agora. Tem um que tá no... No cantilho hoje. Aqui o banheiro tá limpo. Graças a Deus. Tá tudo limpinho, ó. Tá vendo? Aqui a área de serviço também tá limpa. A cozinha tá limpinha também, graças a Deus. Olha que delícia desse bolo, gente. Vou comer mais dele agora. Se vocês quiserem que eu mostre como que faz o bolo na airfryer, deixa nos comentários que eu vou estar mostrando, tá bom? Aqui a sala. Ali meu teve pé. A pessoa que tá dormindo ou tá fingindo porque brincou muito. Aí, ó. Prontinho. Ali a bola do meu quarto dos meus pais. A bola da Vitória eu deixo ali. E o colchão também que eu ponho aqui no chão, eu deixo ali. Pessoal, esse foi meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixe seu like. Deixe nos comentários o que vocês acharam do meu vídeo hoje, tá bom? .